Olá, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Ares e nós já vamos, rapaz, para a parte incrível da campanha. Vamos esmagar esse exército deles aqui dentro. O tempo está perfeito para a nossa movimentação. Cavalaria, pode vir para cá, rapaz. Vou colocar já essa parte de oplitas. Vendo daqui, rapaz, porque você vai me dar uma dor de cabeça bonita, hein? E o resto dos oplitas, vou fazer uma divisão. Oplitas, ready? Stay in formation. Oplitas! Vamos atirar aqui. Oplitas! 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 Atira aqui, atira aqui, atira aqui. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Não, não atira, por quê? Agora foi, pegou o eixo. A torre do inimigo foi destruída. A torre do inimigo foi destruída. A torre do inimigo foi destruída. Próxima! Próximo! A CIDADE NO BRASIL 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 Esses Samitas são mais guerreiros. Sem brincadeira, minhas tropas estão expulsando a deles para o interior. É aqui. Vamos derrubar essa torre aqui. Vamos derrubar essa torre aqui. Vamos derrubar essa torre aqui. Vamos derrubar. Vamos derrubar essa torre aqui. Caramba, isso aqui caiu e já era. Vamos derrubar essa torre aqui. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vai explodir em 3. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?